O único acidente real que Jesus teve até essa época foi uma queda na escada do fundo, a qual levava até o quarto coberto de lono. Aconteceu em julho, durante uma tempestade inesperada de areia vinda do leste. Os ventos quentes, trazendo jazidas de areia fina, via de regra sopravam durante a estação das chuvas, especialmente em março e abril. Era extraordinário que houvesse esse tipo de tempestade em julho. Quando a tempestade surgiu, Jesus estava no andar de cima da casa brincando como era o seu hábito, pois durante grande parte da estação seca era lá o seu local de brincar. Tendo sido cegado pela areia quando descia as escadas, Jesus caiu. Depois desse acidente, José construiu uma balaustrada em ambos os lados da escada. De nenhum modo esse acidente poderia ter sido impedido. Não era de se acusar as criaturas intermediárias guardiãs temporais dele de negligência. Um intermediário primário e um secundário haviam sido designados para cuidar do menino. Nem o serafim guardião podia ser acusado. Simplesmente não poderia ter sido evitado. Mas esse leve acidente tendo ocorrido enquanto José estava em Endor, causou uma ansiedade tão grande na mente de Maria, que ela, agindo de um modo pouco sábio, tentou manter Jesus excessivamente perto de si durante alguns meses. Os acidentes materiais, acontecimentos comuns de natureza física, não sofrem a interferência arbitrária das personalidades celestes. Sob circunstâncias normais, apenas as criaturas intermediárias podem intervir nas condições materiais para a salvaguarda pessoal dos homens e das mulheres do destino. E mesmo em situações especiais, esses seres só podem atuar assim em obediência a mandados específicos dos centros superiores. E esse foi apenas um de um sem números de tais acidentes menores que sobrevieram na vida desse inquisitivo e aventureiro jovem. Se vós visualizares a meninice média de um menino e de um jovem bastante ativo, vós tereis uma ideia bastante boa da juventude de Jesus e sereis capaz de imaginar a ansiedade que ele trouxe aos seus pais, particularmente à sua mãe. O quarto membro da família de Nazaré, José, nasceu numa quarta-feira pela manhã, 16 de março do ano 1 d.C.